Uma jovem surfista de Imbituba vem se destacando no cenário do surf. Com apenas 14 anos, a jovem atleta já é bicampeã estadual de surf. Não é por acaso que a alma surfa com tanto estilo. Em 2004, Javier e Andréa vieram da Argentina morar em Imbituba, perto da Praia do Rosa. O amor pelo esporte foi o principal motivo da mudança da família. Uma coisa que apareceu de golpe, eu mudei para a região por causa do surf. Eu trabalhei muitos anos com fotografia de surf dentro da água. Então, a gente, nada, para mim era um pesadelo ela não gostar da água, imagina. Eu disse, pai, se ela não gosta de água, o que eu faço? E foi entrando, como ela foi, foi uma brincadeira. Meu sono principal era poder sair surfar com ela no mar. Estava os dois sentando em uma prancha de surfar. Foi uma coisa que foi se dando. Um dia apareceu uma mulher e disse, oh, pai, ela surfa muito linda, por que não leva a uma competição? Uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Ah, vamos. Aí, pô, se deu bem, se deu bem. Uma coisa foi levando a outra. Bom, ela foi campeã catarinense sub-12, atual campeã catarinense sub-14. Há uma conta de que forma o surf, que iniciou como uma brincadeira, acabou virando assunto de gente grande. Eu moro no mar, minha vida inteira, então sempre tive uma conexão muito forte com o mar. Nunca fui longe, nunca morei em cidade, sempre na Praia do Rosa, pé na areia, cabeça na água. E o surf, incentivo da minha família, do meu pai. E aí a gente começou, fomos indo, fui crescendo. Fui querendo mais, mas nunca nada de competição. Eu não tinha ideia do que era competição, do que era WCL, que seria a Liga Mundial de Surf do mundo. Nada disso. Até que um dia o pai fala, eu acho que foi assim, vamos competir, vamos tentar. Eu, claro, eu era pequenininha, aceitei, fui, ganhei, foi bom. Aí a gente foi outro, fui bem. E aí com o tempo, nem estava percebendo, a gente já estava competindo um monte de campeonato. Já tinha sido campeã catarinense do ano de 2018. E aí, continuou essa gana de surfar, treinar, continuar fazendo isso que amo. E isso, foi principalmente incentivo da minha família. A atleta agora quer alçar voos mais longos e está competindo no Circuito Nacional. Para manter a forma, a rotina de alma é intensa. Ela surfa entre duas e quatro horas todos os dias. E mantém uma série de atividades complementares, além de treinar com o técnico Heitor Alves. Eu tenho meus treinos de ginástica natural, tenho pilates, faço capoeira, wakeboard. Eu faço aulas de yoga também. Quantas coisas eu faço. Treino em casa, estudo, vou para a KNN, que é a minha... Estou aprendendo inglês para, obviamente, conseguir viajar. Do meu coach, o Heitor Alves. Ele não é só uma pessoa que ensina surf, que me instrua. Ele já foi competidor da WCL profissional. Ele é super famoso, ele sabe muito de surf. Ele dá umas manobras aéreas viradas, ele sabe muito. E ele incentiva muito o surf feminino. Porque assim, não sou só eu. Somos várias meninas. E ele sempre nos volta juntas e é sempre muito bom. E ele tem um surf de alto nível. Então não é qualquer cara que está nos ensinando, que está nos mostrando o que temos que fazer. Não, é um cara que já sabe, já competiu, já tem tudo na cabeça. Ele não vai falar lá, vai lá, faz uma manobra. Não, vai falar, fala e vai... Não, nesses 15 minutos tu tem que saber fazer isso, isso e isso. Então ele sabe. Nesse final de semana, Alma está competindo em Itapuá. É uma das muitas viagens que a atleta faz na temporada. Conforme o nível do surf aumenta, também aumentam os custos para competir. Javier comenta que a falta de patrocínio é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento dos esportes femininos. Tudo vai aumentando, né, com o aumento é a necessidade também, às vezes, de apoio, de patrocinadores. Uma coisa como todo esporte, toda coisa. Quando um começa é bonito, mas quando um chega num nível, precisa de ajuda. E hoje a gente está correndo atrás dessas ajudas, porque é difícil sozinho. E o surf feminino, acho que como todas as matérias femininas, tem uma dificuldade maior. Está caminhando para algo melhor, WCL, ONG ACB Sur, no comando do Teco Padaraz. Estão com premiação igualitária, uma coisa que nós, por dizer de algum jeito, nós sofrimos bastante. Porque tu íamos em uma competência, tua filha ganhava e tu via que a mesma categoria, masculino, eram três, quatro coisas. Chegava nela e dava uma saia. É surfista, né, não é... é mulher, mas é surfista, não é porque seja mulher. E mais longe, eu acho que está indo um caminho. Em alguns lugares mais lentos, em outros lugares um pouquinho melhores. Mas, nada, esperando aí para poder competir nos nacionais. Ela tem um sonho de chegar na Liga Mundial, né. Ao final da entrevista, o pai da atleta lembra que, independente das medalhas, o importante é que a alma esteja feliz. Eu acho que ela está bem, está sendo feliz. O importante para nós é que ela seja feliz com o que faz. Com amor, o apoio nosso vai estar sempre, seja no surf, seja... não queira decidir fazer. É isso aí. Não, 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 não.